Música Regílio, eu só estava sentindo o pato do Filadélfia em Foco, ainda bem que a gente voltou, hein? É, eu também confesso que estava sentindo muita falta. Eu também. Vamos trabalhar? Vamos lá. No ar, mais uma edição do Filadélfia em Foco. Vem se encher do poder transformador de Deus, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Culto do poder. Deus realmente tem algo grande para a sua vida. Sabe o que você sonhou anos em ter? Muita gente ainda sonha. Aquele vestido, aquela roupa, aquele calçado, que está esquecido no guarda-roupa? Que tal doar ele para quem precisa? A festa do bem vai acontecer no dia 12 de julho. Mas você já pode trazer a sua doação e deixar na secretaria da igreja. De segunda a quinta-feira, das 14 às 20 horas. E na sexta-feira, das 8 às 13 da tarde. Então, não esqueça. Centenas de famílias contam com a sua doação. Recepção de novos membros. Você que decidiu fazer parte da nossa igreja e já é batizado, faça sua inscrição na secretaria da igreja ou através do nosso site ibftonline.com e venha participar conosco de um delicioso coquetel. Dia 7 de julho, às 17h30. A igreja está preparada? Vem aí Congresso Autênticos 2013, dias 28, 29 e 30 de junho, com a presença dos cantores Pastor Tales Roberto, Pastora Mariana Valadão, Gessé Santana e, no dia 30, Trio Elétrico na Start Festa, com o DD Júnior, às 16h, ao lado da nossa igreja. Presença confirmada também dos preletores Pastores Queison e Laudiane Veloso, Pastor Ulisses Einstein, Pastor Felipe Baladão e Missionário Daniel Veloso. É o Congresso Start Autênticos 2013. Acesse o Congresso Start Autênticos 2013.